E rolou muita confusão aí na partida entre Juventude e Internacional pela Copa do Brasil. O Ener Valencia perdeu um pênalti e o torcedor do Inter invadiu o campo pra tentar pegar o atacante. Jogadores do Juventude aí seguraram o torcedor e o Alan Rusch acabou acertando um soco aí no torcedor e acabou sendo expulso. Veja aí. Jogo! E de novo, ele foi muito bem, mas outra vez pega sem aquele grau de dificuldade. Foi de... Jogadores do Juventude! E pode acontecer do árbitro entender que o Alan Rusch não tinha nada que ter agredido o torcedor e resolver expulsar o Alan Rusch. Tá vendo? Olha lá, olha lá. Que coisa maluca. Eu entendo se ele der o cartão, porque na letra fria da lei, o jogador não tem nada que agredir ninguém. Mas na prática, você tá punindo, se der, você tá punindo um cara que tá se defendendo de um absurdo completo que é o invasor que entra pra agredir. Vai expulsar, é. Tá vendo? O Alan Rusch é expulso. E o cara que invadiu o campo, não acontece nada. Não acontece nada. Exatamente por isso que eu sou contra esse vermelho. Eu entendo a aplicação do vermelho, mas eu acho péssimo. Péssimo. A imagem que se passa ao expulsar o jogador por ter se defendido ainda aquele que é agredido. Não é uma defesa da agressão. Não é uma defesa da agressão.